Antes de mais nada, vamos conter a euforia, tá? E como sempre, eu vou falar informações oficiais da SEGA aqui do Japão. E a novidade agora que eu vou adiantar pra vocês, é que vocês aí do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo, agora vão poder aproveitar a história da SEGA. Ainda não sei do que se trata, mas com certeza nós vamos descobrir conforme os dias vão passando. Mais precisamente, daqui dois dias nós vamos saber com certeza. E você pode até ganhar um prêmio da SEGA. Pois, oficialmente, ela trouxe algo em outro idioma que não seja o japonês. Mas eu vou explicar pra vocês tudo agora. Então, bora! Eu fui na livraria ontem e não encontrei a Famitsu. Na versão online da edição do dia 4 de junho, não tinha uma linha falando sobre a SEGA. Hoje, eu retornei à livraria e a edição que está lá está escrita dia 18 de junho. E não tinha também nada falando da SEGA, aparentemente. Só se estava numa pequena nota no cantinho, sem imagem e sem destaque. Mas eu creio, pelo menos eu acho, né? Que um anúncio da SEGA não ia ficar desse jeito, não é mesmo? Mas tem um detalhe interessante. Vocês que acompanham meu canal, devem se lembrar que eu falei que a SEGA tinha um anúncio dia 3 de junho, a 1 hora da tarde. E isso eu falei alguns meses atrás. Pois bem, quando o relógio estava em meio dia e 59 e virou, pipocou aqui no meu celular as notificações do YouTube, do site da SEGA, da Amazon, sobre o anúncio do Game Gear Micro. Só pra atualizar vocês, tá? Eu consegui reservar os 4 modelos. Mas já se esgotou. Foram questão de horas. Aliás, questão de uma hora e pouco já tinha acabado todas as reservas. Mas, voltando a falar do SEGA Fog Gaming. Somente aquele jornalista lá falou alguma coisa sobre esse assunto. A SEGA mesmo não se manifestou oficialmente. Mas é bom lembrar que esse sistema já é utilizado pela SEGA. Ela aluga os computadores ociosos pra empresas poderem utilizar. Em uma espécie de nuvem, exatamente como é o sistema que ele informou. Lembrando que arcade, videogame, são todos PCs. Até aí vocês entenderam, né? Pois bem, o que me estranhava e o que eu comentei até com os amigos meus, é que aqui no Japão, tudo tem dia e hora pra ser anunciado ou acontecer. Exatamente como foi com o Game Gear Micro. No entanto, nada do SEGA Fog foi oficialmente falado pela SEGA. Em nenhum meio de comunicação dela. E digo que ainda não foi anunciado oficialmente pelo site da SEGA GO. Porque esse GO faz analogia a 60 de acordo com aquela logo que a SEGA criou. Então, mas nesse site tem aquela entrevista do CEO da SEGA, o Haruki Hatomi, que eu falei pra vocês. E basicamente tudo que ele falou eu comentei no vídeo anterior. E essa entrevista é meio, entre aspas, fake. Porque quem entrevista o Satomi é o novo mascote da SEGA, o SEGA Shiro. Mas o que chama atenção é que na página inicial da SEGA GO, além dessa entrevista, tem mais dois retângulos vazios. Quer dizer, tem duas reportagens que ainda vão ser colocadas lá. Bom, resumindo, é isso que sabemos. Vai ter duas reportagens ainda naquela página inicial. Então a gente tem que esperar a SEGA colocar alguma coisa naqueles retângulos. Mas agora vamos pra notícia principal. A SEGA publicou há quase dois dias um jogo de celular. E eu vou deixar o link pra você jogar no primeiro comentário fixado, beleza? Só que esse jogo tem data pra acabar. É um jogo que desde que foi lançado tinha uma contagem regressiva de 100 horas. Ou seja, 4 dias e 4 horas. Algo interessante, e eu vou enfatizar esse interessante, é que ele pode ser jogado em dois idiomas. Japonês e inglês. Ou seja, isso é uma novidade. Até agora, tudo anunciado oficialmente pela SEGA só foi em japonês. Outra coisa que a gente tem que salientar é que esse jogo tem um tempo de vida. 100 horas. Um tempo de vida pra quê? O que vai acontecer depois que terminar essas 100 horas? Se fosse um jogo qualquer, ele ia permanecer por muito mais tempo. Você não concorda? Mas aí você me pergunta, e sui, do que se trata esse jogo? Bom, a SEGA começou aqui no Japão com máquinas eletromecânicas. E uma das mais famosas, e que é muito popular até hoje, é aquelas máquinas UFO Catcher. Aquelas máquinas de garra, sabe? Que você pega uns prêmios e tal. Pois bem, esse jogo é uma máquina UFO Catcher. Em que você coleta 139 itens colecionáveis. E o que são esses itens? São personagens, aparelhos, consoles da SEGA. Cada item que você pega, tem uma breve história daquele colecionável. Inclusive, o Alex Kidd tem uma menção à Europa e ao Brasil. Dizendo que é um personagem muito famoso na Europa e aqui no Brasil. E o que ganha se a gente conseguir esses 139 colecionáveis? Isso a SEGA não informa. Mas sabe-se que não vai ser apenas um prêmio secreto. Vai ter algumas variações nesses prêmios. Mas a pessoa só vai saber quando chegar em casa. A princípio, eu vi esse aplicativo com certa apreensão. Não vou negar pra vocês não. Pois ele usa um sistema de GPS. Bem parecido com Pokémon GO. Aí por isso, eu pensei que podia ser um jogo que nem Pokémon GO, sabe? Mas não é isso não. Estando aqui no Japão, você pode chegar a alguns pontos do mapa. E cumprir algumas tarefas, alguns desafios. E essas tarefas e esses desafios são pra você ganhar mais moedas do jogo. Que aí facilitam você conseguir completar esses 139 itens. Mas é perfeitamente possível você coletar esses 139 itens sem precisar ir nesses pontos. Então, não precisa estar aqui no Japão pra conseguir completar. Então, vamos resumir tudo que eu falei. Na Famitsu não saiu nada. No site da SEGA de 60 anos, ainda faltam dois espaços pra duas reportagens. A SEGA lançou há dois dias atrás um jogo que tem data pra terminar. 100 horas. Então, você tem dois dias e pouquinho pra tentar recolher todos esses 139 itens. Eu não sei se esse prêmio é enviado pro exterior. Mas deve poder porque o jogo está no idioma inglês também. Só não sei como que a SEGA irá mandar. E como ele tem opção do idioma inglês, é claro, não é só pro japonês jogar. Não é mesmo? Então, quando terminar esse tempo, deve ter algum anúncio, né? Então, por enquanto, é isso. Jogue o game. O link tá no primeiro comentário fixado. Me fale o que acharam. As teorias de vocês. Tô muito curioso pra saber o que vocês acham. Qualquer nova atualização que apareça aqui no Japão, eu já posto um vídeo pra falar pra vocês. E lembrando, me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. Que lá eu tô postando coisas extras do canal. E agora também, toda essa hipopéia descobrindo tudo que a SEGA tá fazendo. Porque a SEGA tá aprontando alguma coisa. A gente não sabe o que que é, mas tá aprontando. Mesmo que for o SEGA FOG. A gente precisa saber oficialmente dela o que que é. Então, me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. Principalmente no Instagram. Que a gente precisa chegar a 10 mil seguidores. Pra eu poder postar vídeos exclusivos pro IGTV. Por isso, pede pro seu vizinho, pro seu papagaio, pro seu gato, me seguir no Instagram. Pra gente chegar logo a esses 10 mil seguidores. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E baixa lá o jogo. Tá no primeiro link fixado.